Filho, eu ouvi dizer que nessa estrada aqui onde a gente tá passando agora Para de falar nisso, oxe, eu nem falei ainda Para de falar nisso, vai falar desse ano Nessa estrada que a gente tá passando agora, há mais ou menos uns, acho que faz mais ou menos um ano e meio Aqui o que? A gente descobriu né Eu descobri aqui, que por aqui tem um lobisomem Se tu sai Tu vai sair logo na frente aí, ó, assim que tá aí Fecha, fecha Dizem que tem um lobisomem por aqui Não pode falar de lobisomem não Tá de noite, eu não gosto disso não Dizem Que quando encontra um menino, um pequeno né Normalmente fala que é criança, mas sendo pequeno, eu acho que ele considera criança né Não, se eu para Quando vê Ei, para, eu vou voltar daqui Calma, se tu voltar é pior Porque se tu voltar, tu vai ficar no lugar onde ele tá Se quando vê criança, ele quer logo devorar Aí eu tô se mexendo na calça Calma, deixa eu contar a história Passando daqui, até que ela mata ali Cala a boca, eu tô ganhando Tu vai ver, bici Ei Para, bota aqui na frente, vai ninguém ver a gente Aí que vê Ei, aí Eles pegam Criança né Pronto, você é pequeno, ele vai considerar você como criança Aí devorá-lo Aí eu ouvi dizer Esse bicho não gosta de ter criança não Que normalmente quando ele Tá fechado Normalmente quando ele morde você Você também vira lobisomem né É Se ele morder você, você vira um lobisomem também Verdade, irmão Verdade, já ouvi essa história Muita gente tá aqui e fala Se tu abrir é pior Se tu abrir é pior Eu agora, agora que eu não abro, né Pronto Na sua Fica aqui De boa Aí eu ouvi dizer que Quando é anão Se o lobisomem morder Não vira lobisomem mesmo não Vira pinche Pinche? É Ixi, maria Sai daqui agora, viu? É, agora disse que é Cala a boca, amigo Diz que vira É brabo É igual um pinche quando é mordido Calma, eita Chega mais numa mata De Deus Já tô chacando Ô, Nelson, volta, volta, velho É exatamente essa mata Se eu voltar é pior, rapaz Porque se eu voltar eu vou parar Nelson, bagunce não, Nelson Se eu voltar eu vou parar Eu tô com medo, meu anjo Se eu voltar é pior Que a gente vai ter que parar Depois dessa curva aqui É Eita, depois dessa curva Vai pinche também, meu anão Veja maior Pronto, aí Passando aqui mais ou menos Foi mais ou menos aqui Que foi encontrado o lobisomem Aê Volta ele pra baixo Volta ele pra baixo Não, 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 não Pra baixo Vamos parar o carro Não, para ele não, para ele não Você é doido Eu vou parar o carro Não, para ele não, para ele não Eu vou parar o carro aqui Eu vou parar o carro aqui Não Eu vou parar o carro aqui Não, para ele não Le Anjo Le Anjo Le Anjo Solta aí, solta aí Eita Solta aí Não, aba não Fica aí, fica aí Eita Le Anjo Eu deixo, eu deixo não Vamos Le Anjo Solta, solta, solta Vamos jogar ele aqui Vamos Vamos jogar ele aqui fora É mentira, porra O Pichinho tá chorando por quê? Embora Deu uma freada aí Deu uma freada aí Deu um negócio frendendo Era mentira Era mentira, porra Era bagunça Se cagasse todinho, foi? Cala a boca Eu tô sentindo o mesmo cheiro Isso Para no posto Não, banho agora Se cagasse todinho Eita É por aqui mesmo Isso Para, Le Anjo Para Bora, Bora Bora, Le Anjo Coração acelerou Quinhent por hora Eu vou fechado É tudo Ele joga rede não Quem é isso? Esse negócio de rede não Quem é ele joga rede? Alienígena Os alienígena Sim Vocês acreditam em alienígena Eu acredito Que eu já vi Alô Ele também Rapaz, eu acho que é os alienígenas Tá ligando Tá ligando pra ter um livro É os alienígena É ele Eita Olha a cara de Belil A morte do vaqueiro Rapaz, tu é safado É que pode Tirar esse negócio da moto Pra quê? Vai ter muito nada Que ele ligar Olha Tá fico O que é chatei? vai ficar aqui você vai seguir isso não? vai ficar do bairro, não vou ficar do dia a receita o que mais? oi vim matar Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Porque a gente tem que pegar já em casa, né? Ai, 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 ai Não consegue, né? Não consegue, né? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.